A família de uma mulher que teve filho na maternidade Moura Tapajós, na zona oeste de Manaus, denunciou funcionários por abuso sexual. Os detalhes com a repórter Priscila Gama. É isso mesmo, Marcela. O caso aconteceu no domingo, logo após o parto cesário da vítima. O marido da paciente, Ismael Victor, foi quem presenciou dois homens cometerem os atos libidinosos na mulher dele durante o procedimento cirúrgico. Supostamente, dois técnicos enfermados começaram a efetuar um procedimento inadequado que, ao eu olhar, desconfiei que estava errado, eu abordei os mesmos e perguntei o que vocês estão fazendo com minha esposa. Aí, a partir desse momento, eles notaram que eu era o marido dela e acabaram entrando em choque. E acabaram saindo da sala e, com o tempo, retornando para fazer os procedimentos certos. Logo após esse fato ocorrido, o marido da paciente entrou em contato com a família, no caso, na segunda-feira. E ontem, na terça-feira, ele foi quem registrou o boletim de ocorrência no 19º Distrito Integrado de Polícia, que fica em um bairro próximo, aqui da Compensa, na Ponta Negra. Mas o caso acabou sendo encaminhado para o oitavo DIP, que está acompanhando agora essa investigação. O delegado Demetrio, que está acompanhando aí este caso, ele disse que o prazo é até amanhã para que as vítimas e os possíveis suspeitos do caso possam ser ouvidos, inclusive o diretor aqui da unidade Moura Tapajós. Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde notificou a diretoria da maternidade e disse também que já tomou as medidas administrativas cabíveis ao caso, incluindo aí o afastamento dos funcionários. Eu volto com você no estúdio, Marcela. Obrigada, Priscila. Agora o esporte. No Karate, Ian Christian, um menino de 15 anos que veio do município de Borba, conquistou o Brasil e o mundo. Ele trouxe o bronze no sul-americano, na Bolívia, e agora vai em busca do ouro no pan-americano. A competição vai ser realizada mês que vem na Argentina. Equilíbrio, concentração, golpes certeiros são essenciais no Karate e essas técnicas este atleta tem de sobra. Ian Christian, 15 anos de idade, natural de Borba, no interior do Amazonas, veio à capital exclusivamente para se dedicar ao esporte. Há cinco anos, no Karate, já é titular da seleção brasileira. A Sensei, de cara, já notou o talento do atleta e intensificou os treinos para torná-lo um campeão. O trabalho foi intenso com o Ian Christian. Ele teve uma evolução muito grande, né? Ele foi determinado. Se focou tanto dentro da academia, nos treinamentos dele, em ser pontual, nos momentos que eu marcava os treinamentos, qualquer horário que eu falasse, Ian, hoje vai ter treino, tal hora eu te quero aqui. Sabe que a hora que eu marco não é a que eu quero que tu chegue. Eu quero que tu esteja começando naquele horário que eu estou falando. Então ele era bem pontual nisso. Semana que vem, Ian participa do Campeonato Brasileiro de Karate aqui em Manaus. E entre muitos títulos conquistados, o menino prodígio de Borba trouxe o bronze do Sul-Americano no dia 29 de junho em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. A próxima competição internacional é o Pan-Americano, dia 26 de agosto, na Argentina. Se o Ian conquistar uma medalha, seja de ouro, prata ou bronze, no Pan-Americano mês que vem na Argentina, imediatamente já garante vaga para o Mundial, que acontece em novembro desse ano, na Espanha. O bronze no Sul-Americano veio com um pouco de nervosismo, mas o atleta garante estar bem mais preparado para o próximo desafio. A chegar na Argentina, como consegui o bronze lá na Bolívia, não conhecia um pouco mesmo o adversário, fiquei um pouco nervoso. Então na Argentina, já como eu conheço o adversário, eu quero trazer o ouro de lá. E que venham muitos campeonatos, e é claro, muitas vitórias, se depender do apoio da família e da dedicação que esse atleta tem ao Karate, as conquistas serão inevitáveis. E é isso que ele espera daqui para frente. ter bastante sucesso, que continue assim, sempre ganhando. E um dia eu quero chegar a Tóquio 2020, nas Olimpíadas. Sorte, Rian, o Jornal Interpol está amanhã. Até lá.